Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo nesse canal, meu nome é Camille, prazer, eu tenho 19 anos, eu sou do segundo de touro, eu moro na cidade de Praia Grande, em São Paulo, e moro com a minha mãe, eu tenho três mãos pequenos. O que eu quero contar pra vocês neste canal, de princípio, é mais sobre a minha experiência de trabalho que eu tive a bordo de um cruzeiro, e por influência de muitas pessoas, né, por muitas pessoas conversarem comigo e falarem, Nossa, você precisa abrir um canal, são muitas perguntas, são muitas dúvidas, muitas coisas envolvendo isso, então eu fiquei muito feliz, né, em saber que tem cada das pessoas curiosas que quer saber a respeito disso, ouvindo de mim, né, porque eu não fui sozinha, eu fui em um número muito grande, Mesmo assim, eles me procuraram e eles querem saber de mim, então eu tô muito feliz com isso, e é com muito carinho que eu digo pra vocês que está oficializado, e eu abri esse canal e oficialmente agora com este vídeo, eu oficializei. Tá feito, gente, é isso, é pra vocês, então, é um trabalho, né, é o começo de um trabalho grande, que eu sei que exige muito tempo, que exige muito cuidado, muita paciência, muito carinho da minha parte pra vocês, então, isso é pra vocês, então, o que vocês tiverem de dúvida, o que vocês quiserem perguntar, seja o que for, que vocês mandem mensagem pra mim, Tanto no Instagram, que eu respondo todo mundo por lá, por aqui também, não tem problema, e queria dizer também pra vocês o porquê que eu escolhi esse nome, né, a bagagem da Cami, porque poderia ter sido qualquer outra coisa envolvendo o navio, né, mas eu não queria deixar tão específico sobre o navio, porque os meus planos são, né, futuramente, daqui a uns anos, trabalhar de alguma coisa que realmente eu almejo, então, eu não sei se amanhã, não sei se ano que vem, não sei quando que isso pode acontecer de verdade, mas quando for acontecer, eu vou sair do navio, né, não vou continuar mais nele, então, eu quero que esse canal continue, né, que não seja só sobre o navio, que seja sobre a minha vida, que seja sobre a minha família, né, meu relacionamento sociável com as pessoas, social, então, queria só deixar claro isso pra vocês. E é isso, gente, eu fiz um contrato de sete meses em um cruzeiro, eu trabalhei na área de housekeeping, que é a limpeza, e eu consegui esse emprego através do Instituto Neymar Jr., que é uma escola, é um comportamento de uma escola, aqui na Praia Grande, na cidade de Praia Grande. Pra quem não conhece, depois dá uma pesquisada lá, eu vou deixar o link do Instagram, do Instituto, aqui embaixo, pra vocês poderem ver. O link do meu Instagram também, porque depois vocês podem dar uma olhadinha lá nas fotos. Esse Instituto, vocês vão falar muito dele aqui nesse canal, porque ele é um... ele tem um lugar muito especial no coração. Ele que me deu o primeiro trabalho, o meu primeiro trabalho fichado, e de muitas outras pessoas também. Quando foi no ano de 2019, eu entrei no Instituto, né, era um complemento, então eu ia pra escola de manhã e de noite eu ia pro Instituto, né, porque era pra minha idade, aquela idade tem o seu horário, e aí uma hora de noite. E de noite eu fico os mais velhos, tudo. E eu participei um ano naquela escola, né, naquele Instituto, perfeitamente, né. Nós fazemos uma hora de uma aula como vai português, matemática, informática, e uma hora de esporte. E aí, quando foi no final do ano de 2019, eles pediram o currículo de todos os alunos do noturno, porque eles iriam fazer uma seleção, e os selecionados, que foram 20, assim, vou chutar, no máximo 20, e pra participar do SENAC, que é o curso. E eu fui uma das selecionadas, uma das 20 selecionadas. Fizemos o curso, né, de um período, se não me engano, foram 12 dias direto, diretão, sem contar o final de semana. E aí, acabando esses 12 dias, eles encaminhavam a gente pra um trabalho, foi o primeiro trabalho fechado. Eu já tive umas outras experiências e uns outros bicos, né, eu sempre fui bem desenvolvida. Então, não, mas era um trabalho fechado, né, é o primeiro trabalho fechado da minha vida. Então, foi muito especial pra mim. Eu trabalhei no McDonald's, né, eu e meu namorado. Foi lá que a gente se conheceu e tudo. Essa história eu vou deixar pra um outro vídeo. E... Aí, tudo bem, trabalhei lá, tudo. Antes de acabar o meu contrato, foi no ano de 2000. No ano de 2020, no meio dele, lá pra julho, agosto, eu tava saindo do meu trabalho como namorada. E aí, a gente recebeu uma mensagem de uma mulher que trabalha dentro do instituto, que é a Elana, que ela é uma professora muito incrível, ela apoiou e tá com a gente até agora. E ela mandou uma mensagem pra gente falando que vai ter, né, ia ter uma reunião sobre trabalho. Ia falar sobre trabalho, tipo, uma oportunidade de trabalho. Então, a gente já, né, a gente já foi lá ver, né, lógico. Quando a gente chegou lá, o professor Atanasio, se não me engano o nome dele, também trabalha no instituto. Ele contou pra gente que eles estavam com essa oferta de trabalho bem diferente, né, envolvendo muitas outras coisas, outras coisas enormes, pessoas muito importantes atrás disso, pra fazer com que a gente trabalhasse a volta de navios de cruzeiro. E o que aconteceu? Eu e o meu namorado aceitou essa proposta e a gente ficou aí... Eu estipulei uns quatro meses, estipulei uns dois, setembro, outubro, novembro. É, foi tipo quatro meses, foram três meses treinando e no último mês, né, quando foi dia 22, se não me engano, eu fui pro hotel, né, porque tava no meio da pandemia, então a gente teve que ficar sete dias lá trancados e em seguida ir pro navio. Foram três meses muito turbulentos, sabe? Nós fizemos curso, a gente pulou uma piscina, no total dava sete metros, era dois metros da rampa pra piscina e cinco metros de piscina. Tipo assim, eu não sei nadar. Eu, eu não sei nadar. Muitas pessoas que trabalham em navio não sabem nadar, mas pra pular na piscina a gente usa um jaquetinho, então tudo bem. E foi muito emocionante ver como tudo passou tão rápido como eles foram, no início, né, a gente até achava chato, né, tipo, caramba, eles tão sendo muito vizinhos com a gente, tipo, muito sérios, né, muito bravos, mas porque eles tinham que mostrar pra gente que era um assunto sério, entendeu? É fácil alguém te pegar e te oferecer, ó, tá um trabalho, entendeu? Aquele não era um trabalho comum, não é um trabalho comum, né, é um estilo de vida, trabalhar em cruzeiro. Então foi isso, foram três meses muito turbulentos, né, onde a gente escutava, né, os professores sendo bem chatinhos com a gente, bem goodes, porque é muito fácil pegar um trabalho e falar, ó, vou pegar pra você. Envolvia muito mais que isso, envolvia pessoas muito importantes, nomes importantes, né, uma empresa, um curso muito importante, né, um trabalho muito importante. As nossas vidas, a nossa sobrevivência lá fora dependia disso, porque, que nem eu até falo bastante, eu tenho três mãos pequenos, né, então eu falo bastante pra eles agora que tudo que minha mãe me ensinou, eu usei cada uma delas no meu trabalho a bordo, em questão de amizade, né, em qualquer trabalho, na verdade, você tem que ter aquele cuidado, tem que saber escolher quem tá do seu lado, se você pode contar se não pode, né, e tudo isso era muito importante lá dentro, muitos pequenos detalhes que minha mãe sempre me disse, eu fiz, usei, e eu falo que pensa, não é caramba, nossa, tudo realmente é verdade, né, não é mentira. Então, é, era pra gente levar a sério, né, nós estávamos, muitos de nós, a gente tinha acabado de ter completado os 18 anos, então, é, somos jovens, somos muito novos, né, e nem todo mundo nessa idade tem cabeça pra levar um trabalho a sério, que lá não é um passeio, não é porque a gente trabalha num cruzeiro, e que para em várias cidades turísticas, e um show de bola, né, em outro país até, que a gente pode ficar, tipo, opa, aqui é só oba-oba, né, não, é um trabalho, tem que ser levado muito a sério, senão eles te mandam embora. Ahn... Então, foi assim. Agora, pra vocês entenderem realmente o contexto do porquê, né, nos professores no começo, nosso professor, né, no começo, foi muito, muito cruel com a gente, assim. Eu falo cruel, mas assim, eu tenho um grande amor pra ele, eu gosto muito dele, e tudo que ele falou foi muito importante pra gente lá dentro. Ahn... Foi uma parceria de um curso chamado Deck 4, ele é profissionalizante, ele é um curso que te prepara pra trabalhar dentro do navio de cruzeiro. Ele tem curso lá dentro de governança, tem de cozinha, recepcionista, fotógrafo, tem de inglês também, e... nós usamos, né, nós fizemos esse curso. E é em parceria, esse curso em parceria com o Shopping, Litoral Plaza, que é aqui da Praia Grande, na minha cidade. Eles se uniram, né, que nem eles falaram lá, uma coisa tão bonitinha, que eu fiquei com isso na cabeça até hoje. Eles falaram assim, esse projeto, né, uma união de pessoas do bem, que querem fazer o bem pra sua cidade. Quando eles falaram isso, eu falei, porque a gente sempre fica naquela puta brasileira. Será que é verdade o que eles estão falando? Será que eu vou mesmo trabalhar no navio de cruzeiro? Eles estão só me enrolando aqui pra no final falar, ó, é mil dólares, me dá. Não, tipo, era verdade. Depois que eles falaram aqui, eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, eu vou trabalhar no navio de cruzeiro. Aí, depois disso, depois disso, com o Litoral Plaza e a Deckford se juntaram, né, e eles escolheram, né, o Instituto Neymar Júnior pra, né, se unir a essa parceria e, né, já usar os alunos que estavam lá dentro, né. E foi muito, muito especial, gente. Ai, só de relembrar, eu já fico muito feliz. O Instituto, ele vai apenas até os 18 anos. Então, quando a gente começa os 18 anos, a gente faz uma formatura aquele ano, né, no final daquele ano e aí a gente não frequenta mais. Porém, só que, né, que pra ir pro navio a gente precisava ter 18 anos pra mais. Então, teriam que ser ex-alunos do Instituto ou pessoas que já davam ali pra precisar fazer 18. Então, foram escolhidas, né, foram chamados. No tempo lá, eu acho que foi umas 200 pessoas. Mas, sobraram 160 e pouco. Eles perguntaram se a gente queria ou não e nessa de ou não vai, vai ou não vai, se não me engano, ficaram 160 e pouco. 160 e pouco. Depois disso, tinha que fazer muitos cursos, né, a gente tinha que estar presente no Instituto toda hora pra poder participar das palestras, né, que ele fazia com a gente, explicava, conversava, tinha, fizemos três meses de aulas intensivas de inglês que o Instituto forneceu pra gente. Então, foram, foi muito difícil também nessa leva, né, foram ficando algumas pessoas e sobraram 60 e pouco. E 60 e pouco foram por um navio. Foram por um navio. Isso. Não para o mesmo navio, né, foram dois navios. E pra fechar com chave de ouro, né, essa parceria, o Instituto, né, o Neymar, ele pagou todos os cursos que a gente tinha que fazer. STCW, exames de, exames físicos, testes de vista, de tudo, sabe que é tudo? Ele pagou tudo pra gente. Tudo. Então, aí foi, todos os cursos necessários pra entrar no navio. A gente fez. Nós fizemos todos os cursos, a maioria dos cursos, na verdade, desculpa, da plataforma da DEC4. Então, nós estávamos mais do que preparados. E foram muitas pessoas no Instituto também que já trabalharam no navio falar com a gente lá, fazer palestra pra gente. O Fabrício, né, que era o nosso professor, que é o fundador da DEC4, ele conversou muito com a gente porque ele trabalhou também muitos anos lá dentro. sabe, as aulas intensivas de inglês. Então, foi tudo muito bom pra gente. A gente estava mais do que preparados pra entrar lá dentro. Então, é isso que as pessoas também mais perguntam pra gente, né. Vocês foram pra lá e, tipo, só foram, nada, começaram a amar essas coisas e foram e, sabe, foi uma coisa muito assim. Eu nem tava vendo, eu não estava vendo o que tava acontecendo na minha vida, eu simplesmente fui indo e aí amanhã já tinha que ir de novo, aí amanhã tinha que ir pra Santos pra fazer alguma coisa, tipo, algum curso, ou CCW, alguma coisa assim. E toda hora tinha que olhar pra cá e eu só fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Foi uma coisa tão, assim, natural, sabe, uma coisa tão gostosa que a gente já não tinha mais medo, sabe, eu já não me sentia mais com medo do que tava acontecendo, né, eu acredito e confio muito nas mãos do Instituto quando envolve o nome deles. Nossa, a gente só abre os braços e joga. Então, foi incrível, o processo foi muito rápido, né, nem vi passar direito, mas foi muito bom, foi muito necessário, é, eu não conhecia muitas pessoas do Instituto, mas dentro do navio eu conheci e éramos, né, uma família, é, não digo muito unida, porque aí eu estaria mentindo, mas se precisasse, a gente tava ali, e precisou, muitas vezes eu fui ajudar as pessoas, muitas vezes eu precisei das pessoas lá dentro, sabe, e a gente viveu uma experiência incrível, eu acho que ninguém do que foi, né, já passou por isso, e eu quero também, porque, né, aproveitar esse momento pra agradecer a NEC Fora, o Itanau, o Criza Shopping, o Instituto, o Neymar, pra todo mundo que estava envolvido a isso, a nossa professora Ilana no Instituto, o professor Eric, que dava a corona pra gente, a uma tropa de alunos lá, apertadinho no carro dele, mas a gente ia resolver nossos problemas, eles sempre estavam com a gente, sabe, foi um cuidado, um carinho que a gente sentia até agora, foi muito bom, muito bom mesmo, eu amo todo ele, todos eles, e eles tiveram, eles têm, né, um papel principal na minha vida, eles abriram um campo de oportunidades enorme na vida, na minha vida e na vida de todo mundo, que foi lá também, pelo Instituto. Então, que a gente já não tenha agradecido, a gente já agradeceu desde o começo, postando foto e marcava eles em tudo que é lugar, olha, vocês não acreditam, a gente tá, a gente tá na Europa, olha aqui isso, aí a gente postava as fotos, eles viam e eles ficavam muito felizes, sabe, aí foi muito gostoso, sério, eu só tenho a agradecer a eles. É isso, gente, o vídeo vai ficando por aqui, é o primeiro vídeo do canal, foi só uma apresentação, né, eu falei bem, é, engolbando tudo o que aconteceu, né, tudo que envolveu essa polêmica, né, onde as pessoas mais, me pediram, né, pra abrir este canal, pra poder abordar, né, sobre esse assunto, falar sobre como aconteceu, onde aconteceu, e tirar todas as dúvidas de vocês, então, me siga, ativa o sininho, pra chegar no canal, a notificação de todos os vídeos pra vocês, e nos próximos vídeos eu vou tá falando mais especificamente de cada coisa, pra poder explicar o que aconteceu, como aconteceu, como que vocês podem fazer pra conseguirem entrar também, é, conseguir um trabalho, né, a bola de um navio de cruzeiro também, então, esperem por os próximos vídeos, ok? Um beijo muito grande, e até a próxima. e aí, e aí, Obrigado.